Como tu prega És minha vida, és o que eu sempre quis Não vais me deixar Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Te amo demais Quero te amar, sentir o teu prazer Porque te amo, faço tudo por você Não vais me deixar Vou fazer tudo pra te fazer feliz És minha vida, és o que eu sempre quis Não vais me deixar Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Te quero demais Uh, 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 uh Uh, uh, uh Não vais me deixar Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Te quero demais Quero te amar, sentir o teu prazer Porque te amo, passo tudo por você Não vai me deixar Vou fazer tudo pra te fazer feliz És minha vida, és o que eu sempre quis Não vai me deixar Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Te amo demais Não, não, não Não, não, não Não, não, não Te quero demais Não, não, não Não, não, não Não vai me deixar Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Te quero demais Minha vontade é louca pra tocar teu corpo Oh, bate um beijo doce Com sabor de mel Sentir o teu perfume invade meu corpo Quero ser feliz, me sentir no céu Teu sorriso é lindo como a flor que brota E na primavera querem te tocar Queria ser abelha para desfrutar Mais ou mais um de tantos que vive a sonhar Ai, ai, ai Que vive a sonhar Ai, ai, ai Que vive a sonhar Tua beleza é tanta que provoca trânsito És um sinal vermelho que todo mundo para Se eu pudesse conduzir essa beleza rara O homem mais feliz seria eu Dizem que na vida tudo acontece Meu coração me fala pra não desistir Ela é sensual e me desperta em canto Eu juro eu vou a luta, eu vou até o fim Teu sorriso é lindo como a flor que brota E na primavera querem te tocar Queria ser abelha para desfrutar Mas sou mais um de tantos que vive a sonhar Ai, 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 que vive a sonhar Vem, vem dançar Esse brega ro Você vai gostar E vai vibrar como se fosse um voo Vem, vem dançar Esse brega ro Você vai gostar E vai vibrar como se fosse um voo Dançando agarradinho Com jeitinho, miudinho Você vai gostar O ritmo do brega é maneiro Quero que o Brasil inteiro aprenda a dançar O meu parar Um passo pra esquerda Um passo pra direita Um corpo colado Fazendo um caqueado Com muito rebolado E o brega tem em Belém Com todo esse embalo Eu juro que não paro Eu quero é dançar Um passo pra esquerda Um passo pra direita Com um corpo colado Fazendo caqueado Vem dançar Vem, vem dançar Esse brega ro Você vai gostar E vai vibrar como se fosse um voo Vem, vem dançar Esse brega ro Você vai gostar E vai vibrar como se fosse um voo Dançando agarradinho Com jeitinho, miudinho Você vai gostar O ritmo do brega é maneiro Quero que o Brasil inteiro aprenda a dançar O meu parar Um passo pra esquerda Um passo pra direita O corpo colado Fazendo caqueado Com muito rebolado E o brega tem em Belém Com todo esse embalo Eu juro que não paro Eu quero é dançar Um passo pra esquerda Um passo pra direita Com um corpo colado Fazendo caqueado Vem dançar Um passo pra direita 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 Não tiro os pés do chão e fico no salão Sem medo, sem medo Sentindo esse calor de um corpo sedutor e aceso Não tiro os pés do chão e fico no salão Sem medo, sem medo Sentindo esse calor de um corpo sedutor e aceso Enquanto eles dizem pra tirar os pés do chão Eu curto o adoidado com mega desse bregão Não tem quem não me diga que esse brega vai pegar Se eu boto essa galera pra dançar e cantar Yo, 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 hey, yeah, yeah RO되io, yo, yo, hey, yeah, yeah Sem medo, sem medo Sentindo esse calor De um corpo sedutor e aceso Não tiro os pés do chão E fico no salão Sem medo, sem medo Sentindo esse calor De um corpo sedutor e aceso Enquanto eles dizem pra tirar os pés do chão Eu fico adoidado com mega desse bregão Não tem quem não me diga que se brega Vai pegar, se eu boto essa galera Pra dançar e cantar Pra ela dancei, cantei no salão Pra morena eu fiz também esta canção Pra ela dancei, cantei no salão Pra morena eu fiz também esta canção Morena que me conquistou Morena com jeito cedo Morena dançando no salão Morena com muita emoção Pra ela dancei, cantei no salão Morena que me conquistou Morena que me conquistou Morena com jeito cedo Morena dançando no salão Morena com muita emoção É isso aí pessoal É isso aí pessoal É isso aí pessoal, vamos dançar É isso aí pessoal, vamos dançar Vamos dançar com o Tígio e banda Morena que me conquistou Morena com jeito cedo Morena dançando no salão Morena com muita emoção Eu quero te dizer Quilo de meu coração Já que foi você Minha única paixão Eu não quero mais te ver Pode ser que tu chore E se eu passar e ver Você com outro amor Então só vou te falar Pois tudo é tão ruim Então só vou te falar Por aqui esperei esse amor Então vais me perder Quanto mais amei você Você só fez me enganar Eu não vou acreditar Quando tu vens me falar Mas amor vou aceitar Se você brigar com ele Você só tem que saber Estarei que estarei ao seu lado Nem só vou te falar Pois tudo é tão ruim Nem só vou te falar Por aqui esperei esse amor Nem só vou te falar Então vais me perder Quais Eu quero te dizer Quilo de meu coração Já que foi você Quis estar só com você Quis estar só com você Ou ficar de corpo Ou pode até ficar e só Se gostar de Bob e Ju Nem me manda ir pra casa Quero estar só com você Por aqui esperei Então vais me perder Pois tudo é tão ruim Por aqui esperei esse amor Então vais me perder Pois tudo é tão ruim Por aqui esperei esse amor Então vai me perder Eu danço com jeitinho e faço com carinho Eu danço com jeitinho e faço com carinho Amor, eu vou te seduzir Amor, você de mim não vai fugir Eu vou te seduzir, vou te fazer feliz Eu vou te seduzir, vou te fazer feliz Amor, vou te fazer feliz Amor, tudo que eu sempre quis É bode com jeitinho e desce com carinho É bode com jeitinho e desce com carinho Amor, vou te fazer feliz Amor, tudo que eu sempre quis É bode com jeitinho e desce com carinho É bode com jeitinho Tite e Banda Rebola o projetinho e desce com carinho Rebola o projetinho e desce com carinho Amor, vou te fazer feliz Amor, tudo que eu sempre quis Eu danço o projetinho e faço com carinho Eu danço o projetinho e faço com carinho Amor, eu vou te seduzir Amor, você de mim não vai fugir Rebola o projetinho e desce com carinho Rebola o projetinho e desce com carinho Amor, vou te fazer feliz Amor, tudo que eu sempre quis Rebola o projetinho e desce com carinho Rebola o projetinho e desce com carinho Amor, vou te fazer feliz Amor, tudo que eu sempre quis Rebola o projetinho e desce com carinho Rebola o projetinho e desce com carinho Rebole com jeitinho E desce com carinho Rebole com jeitinho E desce com carinho Rebole com jeitinho E desce com carinho Eu quero ver você dançando Você mexendo sem parar Todo mundo vai girando com alegria Vamos lá, vai remexendo o seu corpo Com movimento sensual Todo mundo vai dançando Levantando seu astral Eu quero ver você dançando Você mexendo sem parar Todo mundo vai girando com alegria Vamos lá, vai remexendo o seu corpo Com movimento sensual Todo mundo vai dançando Levantando seu astral Então vem dançar Vamos lá bailar Então vem dançar Vamos lá bailar Baila, baila, baila Gire, gire pra cá Roda, roda, roda Dança, desce, vai Desce em domadeira Eu quero ver você dançando Você mexendo sem parar Todo mundo vai girando com alegria Vamos lá, vai remexendo o seu corpo Com movimento sensual Todo mundo vai dançando Levantando seu astral Então vem dançar Vamos lá bailar Então vem dançar Vamos lá bailar Baila, baila, baila Gire, gire pra cá Roda, roda, roda Dança, desce, vai Dígio, dígio, edio e banda Eu quero ver você dançando Você mexendo sem parar Todo mundo vai girando com alegria Vamos lá, vai remexendo do seu corpo Com movimento sexual, todo mundo vai dançando, levantando seu astral Então vem dançar, vamos lá vai lá Então vem dançar, vamos lá vai lá Baila, vai lá, vai lá Gire, tire pra cá Roda, roda, roda Dance, dance pra cá Vai lá, vai lá, vai lá Gire, tire pra cá Roda, roda, roda Arreia, arreia, arreia Vem dançar, arreia, arreia, arreia Vem bailar, arreia, arreia, arreia Swing